Viana Rogers mandou assim Grande mestre Gilson, minha dúvida é Vivemos numa realidade do eu Vemos nessa nova geração Uma autoafirmação, deixando a música Em segundo plano pra mostrar malabarismos Não interagem Não tem banda, vivem em um mundo A parte, na sua visão Como criar uma composição na bateria que faça Você se emocionar de verdade Obrigado, obrigado também Viana Eu achei o comentário e a pergunta Duas coisas diferentes Com relação a isso que você falou, é verdade É uma nova realidade e eu acho que a gente tem que se adaptar Hoje em dia, muitos músicos fazem A sua carreira na internet Não tem banda, nunca tiveram Ou como eu, nunca tive uma banda De expressão nacional Toquei já regionalmente Toquei fora daqui, morei fora daqui Mas nunca toquei numa banda famosa E mesmo assim eu tenho um trabalho Hoje é que eu sou bem sucedido Com isso, eu vivo bem disso E só reconhecido pelo meu esforço, pelo meu trabalho Isso é uma nova realidade Eu sei que você não está falando exatamente disso que eu falei Mas sim daquelas pessoas que Realmente não convivem uma com as outras Elas não têm banda Elas não interagem Elas só tocam para o celular Mas eu acho realmente importante ter essa relação com outros meios Com todas as realidades que a música pode te apresentar Eu acho que a gente precisa viver o que a gente fala Pelo menos a gente ter vivido o que a gente fala E não a gente só falar Eu dizer para vocês, faça assim, faça assado E eu nunca vivi aquilo Eu não viver aquilo Então eu acho que tem que ter uma verdade nisso Não pode ser um coach Aquele coach dos fracassos Quanto a linha na bateria que emociona Eu acho isso muito relativo Porque isso realmente remete a gosto musical Por exemplo, eu amo várias bandas Vários bateristas que têm colegas meus que odeiam E vice-versa Então para mim muita coisa me emociona Por exemplo, do Rush, do Metallica Do Led Zeppelin, do Sleep Knot E alguns de vocês vão achar uma bosta E aí? Esse disco do Leap Intention eu achei lindo E gente que vai ligar para nada Então eu acho muito relativo Mas eu acho que o caminho está em você se envolver Com aquilo que você realmente se identifica E que você gosta Então você vai gravar Vai tocar numa banda Que seja porque você curte o som da banda Curte tocar com os caras Se você vai gravar um trabalho Que seja um trabalho que tenha a ver com você Que tenha a ver com o seu som Eu por um tempo comecei a tocar coisas Que eu não gostava E estava tocando só por dinheiro E chegou um dado momento que eu percebi isso E eu pensei Ou eu paro de tocar bateria Ou eu vou ter que achar outra coisa para tocar Felizmente eu achei outra coisa para tocar Hoje eu só toco em bandas que eu gosto de tocar Nada contra Eu não vou cuspir no prato Eu aprendi muito tocando em outros estilos Diferentes do que eu toco hoje Foi muito inclusive o que me levou a falar com vocês hoje Sobre esse assunto Experiências que talvez eu não teria tido Mas chegou num dado momento Em que tudo que eu tinha para aprender ali Eu já tinha aprendido Com relação a tudo isso Sonoridade técnica E o meu espírito não estava mais ali Eu estava em outro lugar E estava ali só mecanicamente tocando aquilo E não me passava mais nada Então eu acho que você não pode se envolver com isso E é onde você perde esse brilho Essa alma de você tocar E isso acontece com todo mundo Você acha que o Mike Portnoy Uma hora ele não vai tocar com alguma coisa Que ele não quer mais Ele saiu do Dream Theater Ele não queria mais aquilo Naquele momento Então Tem um pouco isso Todo mundo uma hora enche o saco E eu acho que quando você começa a tocar Só porque você está preocupado com os likes Ou com a grana Aí você realmente perdeu o motivo Do porquê que você está fazendo Então é isso galera Espero que vocês tenham curtido essa live Esse vídeo Vou dar só mais um tchau para vocês aqui O Pena Forte Marcelo Mestre Gilson Qual a dica para ter um som seco De caixa bonito Esse abafador que eu falei aqui É sensacional para isso Você vai ter um som bem controlado Bem seco Eu estou usando a HD Dry Que é uma pele super controlada aqui Com aros diecast E mesmo assim tinha harmônico Morreu Acabou O que é harmônico? Eu não sei mais o que é harmônico O anel aqui Mata tudo e controla volume também E deixa um som diferente Não é melhor É diferente O Vinícius Fraga Valeu Gilson Assistido aqui de Porto Alegre Grande abraço Para todo mundo aí do Sul Que é isso aí Sabe que todo Catarina é meio gaúcho Para o resto do Brasil A gente é tudo gaúcho Abraços de Miami Do Douglas Oficial Obrigado O Alexandre Vinícius O Francis Francis Nishitani Vocês tem um sobrenome difícil Obrigado a todo mundo que ficou aqui A todo mundo que mandou perguntas E a gente se vê numa próxima aí Beleza? Boa noite para todos vocês Até lá Boa noite para todos vocês E aí Boa noite para todos vocês